São dois calvois que entraram com um touro só, vamos ver! São dois calvinistas! O que dá pra ver? Vá! 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 Pá! Pá! Vá! 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 E aí Câmbio de oríngues Cясo Rodrigues, atingiu a ponteira e fissam na Eu tenho uma ideia de dois dias em perdiz, isso aqui é uma parteira, eu conheço o Morinho de Sessão, vai bater o meu trabalho ali, é o meu bonito do braço, ele vai falar, ele ficou, vai entrar na final. Eu vou deixar o palinho para o velhinho, abrir o olhar lá, eu não lembro o seu, eu não tiro a mão, pega ele, é o Miguel, vai levar o olho, ele quer levar na final também. Ele quer levar na final também, vai lá pra dentro. Aquele portão da cenário vai alô, leva legal, pra cima dele, rodou pelo touro, cadê as palmas, cadê as palmas, cadê as palmas, não acorda aí. Vamos jogar ele pra 12. Vai pra cima, abriu, levou a segurar na canhota, jogou na gol. Vai pra cima dele, portão da cenário, abriu, levou a segurar na canhota, jogou na gol. Olha só, jogou na mão, leva na mesa, para o pão, posicionou legal, a gente no gol. É fácil, é difícil Alinhou, alinhou, alinhou Wagner Francisco no goleiro Abriu, levou, vai, vai de encontro Gol, vai, do lado